A praça fica no centro e tá assim. Quem passa por ela, passa correndo. O ponto de ônibus em frente à praça do trabalhador tá sempre cheio. E o passageiro tá sempre preocupado. Diandra tá saindo do trabalho agora, você sempre pega ônibus mais ou menos nesse horário? Nessas horas, porque eu saio nove horas do serviço. E como é que é aqui sempre? Ai, tem vezes que eu fico aqui sozinha aqui, que ficam os malinhos aqui, eu fico morrendo de medo. Tem vezes que eu fico tremendo de medo aqui, que eu não sei o que eu faço. Os assaltos são muito frequentes. Teve arrastão na terça-feira, dez horas da noite, por causa dessa escuridão. Olha aí pra você ver. O pessoal sai da faculdade, do trabalho e vem esperar no escuro. Sempre acontece assalto, né? A gente fica aqui com medo, né? Todo mundo, eu venho da faculdade, né? E a gente fica aqui realmente assim, assustado. Eu creio que você tá aí até com a mochila na frente, realmente já precavida. Sim, sim, porque a gente não sabe, né? Não tem fiscalização, não tem polícia. A gente tá aqui à mercê, né? O único poste perto do ponto de ônibus não tem nenhuma lâmpada funcionando. E o pior é que não tem outro jeito. O único jeito é correr ou não pegar ônibus, pegar Uber ou pegar carona com alguém. Ou senão nem vir trabalhar. E o pior é que não tem mais nada.